E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer o meu primeiro treino oficial com o Chevette, rapaziada. Isso mesmo, com o Chevette que é o meu carro novo aqui do canal. Quem sabe ainda vai se tornar um dia um carro de drift, não é verdade? Eu sei que, mano, o meu Chevetão tá aqui, tá ligado? E olha aí, olha o jeito que o bichão tá, mano. Motor dele redondinho, rapaziada. Tá no jeito pra acelerar. E tem mais gente aqui comigo pra me ajudar nisso. Vou mostrar tudo ali pra vocês. Só, olha isso, mano. Se liga, o jeito tá, ó. Mano, o carro tá respondendo daquele jeito, véi. Só tem que vir meio equipado, né? Porque o Chevette, mano, é bem louco. Então, tipo, tem que vir ali assegurado, né? Com o cabo de energia, com o extintor, com tudo. Você que vai me ajudar aqui hoje, tá bem? Seu professor ainda vai me mostrar, vai me dar umas dicas, Juninho? Você já pegou o extintor? Hoje, tá lá no banco de trás já, no jeito. Hoje eu acho que a gente vai conseguir dar uma andada mais forte, né? Do que a primeira vez, né? Hoje tá. A primeira vez era só, nós só tínhamos brocado, né, Juninho? A primeira vez é pra aprender a ser mecânico, né? Agora o motor do bicho, ó, ó a lentinha. Tá estravando, né? Hã? Você é louco, ô Luciano. Você que mexeu nesse projeto aí, que você acha que agora... Agora não vai dar pra tirar uma onda aqui, não é não? Cara, agora tem que dar bom, né, mano? Ó, trouxe até um pneu reserva aqui que nós já vai trocar pra pegar e poder usar ali. Mano, esses pneus aí tá novo, hein? Você viu? Porque eu vou te contar, isso que tá ali. Olha ali, rapaziada. Ó, se liga, mano. Olha o jeito que tá o pneu aqui do Chevette, mano. Olha isso, mano. Olha isso, tá ligado? Olha ali dentro. Olha os aranjo. Você viu que o negócio só tá no toco? Viu, esse pneu tá durando mais desse jeito do que quando ele tinha borracha. Mano, eu vou dar uma acelerada nele aqui no meio, pra ver como que eu me saio. Eu vou acelerar no modo livre por enquanto, pode ser? Vai lá, vai lá. Vamos ver, eu acho que aquele pneu ali não vai aguentar. Acho que o certo é trocar ele antes da gente fazer o primeiro treino mesmo. Então, acho que eu vou dar uma fritada nele, hein? Uma mandada. Antes de colocar o pneu ali que a gente vai usar pro treino, é melhor estourar aquele ali, não é não? Ah, vamos estourar aquele ali primeiro. Eu vou fazer isso agora, então. Fechou? Rapaziada, deixa eu mostrar aqui, vai lá pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, ele tá bravo, hein, mano? Deixa eu dar só uma rodadinha aqui pra vocês entenderem. Eu tenho que trocar o pneu, porque senão ainda vai estourar aquele pneu, não vai ter pneu bem embora, tá ligado? Mas, ó, se liga, mano. Se liga, se liga, pessoal. A força dele, né? Nossa, mano, cê é louco, tio. Cê é doido, tio. A gente tá louco, mano. Tem uma hora de fazer o zerinho aqui, lá, mas que ele pode fazer um oito aqui, ó, naquele pilar lá? Vamos tentar. Vai? Vamos tentar, vamos tentar. Tentar fazer um oito. Tentar fazer um oito, certo? Vou tentar. Mais um, hein, rapaziada. Tentar trocar o pneu, hein. Tentar fazer um oito aqui, tá ligado? Tá passejando os pedaços de pau, tudo. Oi, é, tá com medo aí, mano? Eu tô morrendo de medo. Vai ser cagão, é. Você é louco, tio. É, moleque. Vou encostar aqui. Vai parar aqui aqui. E deu uma esquentada, hein, mano? Sua senhora. Vai esprudir! Rapaziada, acabamos de colocar as rodas aqui, ó. Os pneus novos, ó. Só mostrar pra vocês rapidão. Olha aí. Olha aí que ficou. E agora... Esse pneuzão tá novinho. Mostrei a dizer agora há pouco. Agora o bicho vai pegar, hein. Agora esquece. Agora será que vai subir a fumaceira do pneu, mano? Essa eu quero ver, viu, rapaziada? O câmbio dele é bem delicadinho, tá ligado? Nossa, já ficou até mais liso pra andar, hein? Aquele pneu tava triste, hein? Será que é assim o bichão vai embora, rapaziada? Ó, vou tentar de segunda aqui, ó. Vou tentar de segunda aqui, ó. Não sei, tá ligado? Vou tentar de... Nossa, mano! Essa foi um monstro, hein, mano? O bagulho foi que foi, hein, mano? Eita, pega! Aí deu ruim. Vamos ver, vamos ver. Nossa! Em primeiro parece que ele vai embora, mano. Em segundo acho que eu achei mais de boa, hein, mano. Vazen, essa, rapaziada. Vai, fica na frente não, hein? Dá uma pega. Você viu um fumaceirão, hein, mano? Primeiro treino, hein, rapaziada? Primeiro treininho. Primeiro treininho de xereteira. Você acha que eu tava precisando muito espaço pra fazer isso, mano? Tipo, em um espaço. Ah, acho que faltou a força agora do motor aí. Mais um, mais um. Moleque doido! Dá uma briga, mano. Você achou, bad boy? Já estou. Primeirinha, saca, consigo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Esquece, hein? Vamos dar uma paradinha aqui. O negócio deu aquela esquentada. Falei de mão, ó. Nem funciona. Mostra de quem parar o rádio, mano. Meu Deus. Tem que ver. Muito parafuso. É. Primeira parte concluída. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da primeira parte. Ô, fui bem? Você se empolgou, né? Eu fui bem. Saiu fumaça do pneu? Bastante, cara. Bastante? Saiu. Mano, agora o certo era você traçar um percurso aí pra mim, Juninho. Pra mim pegar os... Toque o drift da vida mesmo, sabe? Sim. Tá? Vai dar bom agora, né? Espero, né? Estou torcendo aqui. Eu mesmo estou na torcida pra mim mesmo aqui, sabe? É que o carro está em ajustes ainda, né, galera? Então, que nem agora ele esquentou. Isso aí já era o peso do radiador antigo, né, mano? Provavelmente vou ter que mudar muita coisa nesse carro ainda. Até ele ficar do jeito que... Que fica redondo mesmo. Vamos dar um timezinho pro carro aqui. Já na volta aí, né, Juninho? O pneu sobrou um pouquinho ainda. Mesmo você se empolgando... Sobrou pneu? A voltinha meio puxada, hein? Você viu? Ô, louco. Teve uma hora que você fez tão correndo pra lá que eu achei que você tinha ido embora. Estava indo embora. Mano, só vendo no vídeo pra eu saber. Nossa, essa é a hora que dá ansiedade de chegar em casa pra ver o vídeo. Ah, entendi. Vamos deixar o carro dar uma relaxada? O que você achou ali? Você acha que eu peguei muito pesado o carro, não? Não, tá bem. Foi bom? Foi bom? Foi bom. A gente só tem que fazer uns ajustes ali e trocar esse radiador aí, mas... Não, esse aí não vai arrumar. Vai dar um peso. Mas o bicho tá forte, hein? Tá top, né? Chamou ali de segundo, parece que é mais gostoso que de primeira, né, velho? Sim. Você é louco. Você viu, mano? Te impressionei, cara? Você viu como que eu sou um piloto de drift escondido? O zerinho já tá top. Não, o zerinho já, cavalinho de pau em esquina, já dá no jeito pra fazer, né? Tem que montar um percursinho, né, pra aprender. É, então. É, ele me impressionou. Ele tá dando o zerinho certinho. É, tô fora, hein? Mano, ficou bonito com essa roda, hein, velho? Olha a diferença, mano. Vou colocar umas rodas dessas no Chevette, mano. Curtiu ou não? Curtiu, né? Top, hein, mano? Pena que não é minha, mano. Será que não vende, não? Cara, eu não sei. Vamos ver. Vamos esperar aí que dá uma esfriada, então. Que já eu vou começar a minha segunda parte do treino aqui. O negócio vai dando um calor, velho. Tá quente hoje, velho. Então, nossa, eu tô derretendo aqui. Tá pronto, hein? Vai, 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 você passa aí comigo. Ó. Você se cuida, bebê. Você se cuida aí, entendeu? Você se cuida aí. Você se falou que vai me ensinar, tá ligado? Então, pra ensinar, Juninho, tem que estar junto. Tem que estar junto. Não é essa a verdade do negócio? A hora que ele lançar, você já volta o volante. A hora que ele lançar, você já volta o volante. Como assim? A hora que você sair com ele, você já volta o volante. E morreu. Rapaziada, o chevette é cheio das nove horas. Foi? Vai lá. Não é que o bichão foi mesmo? É, vai o volante. Aí, na hora que ele sair, você já vai voltando o volante. Vamos ver. Ixi, aí não foi. Acho que errei o cálculo aqui do... Verdade. Será que errei o cálculo das potências? Enfia o pé. Pode enfiar o pé. Anda com ele um pouquinho, enfia o pé. Vamos ver, vamos ver. Pera aí. Aê, é isso aí, ó. Aê, tá vendo? A hora que você quer ele sair, você já volta o volante. Meu Deus do céu. Aê, garoto. Ó. Aí sim. Ixi, você vai fazer. Ó. Michael Griffith. Ah, mas ainda tô longe, já. Já aprendi. Mas você viu como que ele tá indo lançado já? De lado, né? É, ué. Dá uma voltinha aqui pra pegar o carro, dá aquela respirada nele. Poxa, o cheveteiro tá... A moça tá rolando. Tá vendo o que que acontece? Se você não voltar, ele roda. Só tem que de forte, né? Ó, que tá indo legal. Essa meio que descidinha. Então, manda aqui, né? André, André, André. Isso. Eu sou sério. Nã-nã-nã-nã-nã-nã. Ai, eu podia entrar na segunda mais fácil, velho. Aí, eu consegui tentar... Espetar, né? É. Porque a segunda é difícil de entrar. Dá um bala nele reto, maluco, 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 maluco. Isso. Por quê? Por dentro, né? Porque não dá tempo. Aê, garota. Isso aí. Eu vi o Michael Dino, Drift. Mike Drift. Ele tá cagando ali, de medo. Segura, Mike. Moraram que agarrem tudo aqui. Meu Deus do céu. Vai com calma, Gordão Verde. Vai com calma, hein? Vai, mano. Caralho, ficou forte mesmo, hein? Opa. Rodou, hein? Rodou pior. Rodou. Meu Deus do céu, Jair. Tá, amiga, mano. Tá com medo, caralho? Eu senti um mito. Agora eu achei que ia bater, hein, velho? É, louco. Lisinho, né? Liso aqui. É, rapaziada. Vou falar pra você. Passageiro dá mais medo, velho. Passageiro dá muito medo, velho. Você é louco, mano. Baixa, né, moleque? Opa. Trolei o Mike. Dá um vídeo, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, mano. Tá, rapaziada, gente. Agora foi embora, hein? Ele foi embora, hein, tio? Você é louco. Dá ali, dá ali. Ai, pô. Agora bateu. Agora bateu. Agora bateu. O cara é um bracinho de dinossauro, hein, mano. Faz um barulhão, velho. Tô louco. Bateu onde? Buraco lá. O que que tá pingando ali? Do tanque? Galuzina. Hã? Galuzina. Que que é isso? Gasolina. Hã? Gasolina. Ah, tá. Galuzina. Galuzina? Falei, ué. O que será que quebrou? Por enquanto nada. Tem que estar a caindo. Será que não quebrou nada? Hã? Você viu o estralo que deu? Você viu, mano? Mas não quebrou nada, não. Será, mano? É só dar pra ver agora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai lá fora lá pra você não quebrar o carro, Julinho. Agora o tringou é quebrar lá fora. É, vai lá fora lá que você não sai quebrar o carro, gente. Tá muito bracinho de dinossauro. Olha aí, rapaziada. Juninho em bracinho de dinossauro olhinho, mano. Como que você não viu o buraco, mano? Alô, como que veio o buraco no chão? Agora é a hora que eu me perdi, hein? Nossa senhora. Vai, ele tá bebendo. Ele é bem pesado, né? Você tá achando o quê? Você tá achando que é 350z, gente? Né? Hã? Tem que segurar aqui, senão eu não caio muito nada. Hã? 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 Já tá concluído, né, mano? Pegamos ali, ó, um pouquinho da moralzinha do carro, do volante dele, daquele jeito. Sabe que foi uma primeira voltinha, acho que foi bem, não foi, velho? Foi bom, né? Foi uma primeira voltinha, né? Foi top. Nem amassei o motor já vindo da volta nele. Mas isso aqui é igual today, né, velho? Sempre vai ter alguma coisa a fazer, mas logo, logo vai dar pra testar melhor ainda, né? Na hora que dá, esquentar menos. Olha lá, notícia boa lá. Encontraram o cavalo, mano. Eles estavam atrás de um cavalo perdido, rapaziada. Acredito, né? Porque eles vieram aqui, não sei. Acho que eles estavam atrás, olha lá. Encontraram os cavalo, mano. Nossa, coitado do cara, né? Já pensou? Perdeu o cavalo dele e os dos dois filhos, mano? Tá que da hora. E sim, mano. Olha, os cavalos, um bonito, mano. E aí, curtiu o treino? Não mais, filho. Ó, mano, você acabou que nem foi junto numa, né? Ah, mas na próxima vai dar. Na próxima vai, né? Na próxima vai. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse treininho nosso aí. Eu vou estar lendo o comentário aí de todo mundo. Ô, Juninho, vê se da próxima não quebra, hein, mano. O que foi o cara é irradiador? Ô, Juninho, mas agora deu um estralo, mas pelo visto não foi nada, né? Não, olha lá, olha o tamanho do buraco. Vai, é bracinho de dinossauro. Hã? Olha o tamanho do buraco. E aí, então, tampou ali, rapaziada. É um buraco ali, ó. Aí, agora você esconde aí, ó. A galera não vai ver o tamanho do buraco que passou, mano. Vem, olha isso, mano. É enorme o buraco, mano. Essa tampinha aí, ó, vai ajudar, né? Já não acontece isso. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui, porque agora a gente vai preparar tudo aqui pra voltar pra casa. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu vou estar de olho aí nos comentários de vocês, então capricha. E bom, rapaziada, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí